Nem só de Putin foram feitas estas presidenciais, mas a imprensa internacional diz que nenhum dos outros sete candidatos tinha possibilidades de vencer. O segundo mais votado, Pavel Grudinin, do Partido Comunista da Federação Russa, denunciou o que definiu como as eleições mais sujas dos últimos tempos. Multimilionário e agricultor, o conhecido Rei dos Morangos foi candidato seis vezes. Foi também a sexta tentativa para o veterano Vladimir Girinovsky, do Partido Liberal Democrata, populista e ultranacionalista. Sempre sem papas na língua, disse o que pensou durante toda a campanha. Foi o terceiro mais votado. Contra tudo e contra todos, a apresentadora e jornalista Ksenia Sabtschak, conhecida como a Peris Hilton Russa, deverá ser a quarta mais votada. Disse preferir uma reforma do sistema, uma nova revolução. Mais de 110 milhões de eleitores foram chamados às urnas nestas sextas presidenciais, desde o fim da União Soviética, em 1991. Eleições que tanto o líder da oposição como muitos no Ocidente criticam por falta de transparência. A jornalista da Euronews diz que as coisas estão a acontecer e há um processo de mudança na Rússia. Esta foi pelo menos a resposta de Putin à questão que lhe foi colocada sobre os próximos seis anos de mandato. Os resultados só serão conhecidos mais tarde, mas é mais do que certo que Putin vence estas eleições. Surgem agora outras questões, como as reformas a implementar.